A gente tá sem paciência aí Necessário fazer treino, que sei não como nós vive Me mantive esperançoso, hora de estender o tapete Vem pra perto, fazeias, eu deixo falido Eu sei que espera o momento, certas portas se abrem pra gangue Filha, plebóis, em regra, cola, sente o gosto do berberão Sou atencioso com a garota, ela se abrigou ao like Não sou mais o mesmo, diante de ontem, é claro, virei rap Quer saber quem somos, põe no Google e pesquisa fair Área dominada, fala aí que foi escama de peixe Sem águas passadas, o que sinto eu guardo na minha mente Conforme aumenta a fase boa, aumento um pouco o hate Coloco na rua um novo som, meu público dá play Dinheiro na conta, chega no PayPal semanalmente Geladeira cheia, vale mais do que qualquer diamante Consciência limpa, vale mais do que qualquer AP Se for bagunça a minha vida, aplico a lei do Gasparzinho Se for falar do meu nome, saiba, chega no meu ouvido Normalmente o que cês fala é irrelevante, você é o menino Vi vocês caindo, não ajudei, olhei, erguei, sorriso Big Furf faz acontecer, você fica aplaudindo Nego Furf faz acontecer, não perde o equilíbrio Meus manos são cachorros de raça, nível pedigar Maconha da Califórnia, me espiro pra usar de língua Não importa ocasião, estamos sempre bem vestidos De rolê na favelinha, com dois copos combo estuda Toma toda porta, jóia tá no corre, investindo Se o Furf faz seu colar e o opositor fica escondido Ai meu Deus, vou fazer o que? Se você invade, não tem brilho É necessário fazer grana, que se não como nós vive Me mantive esperançoso, hora de estender o tapete Vem pra perto, sozinhas, eu deixo falido, eu sei Espera o momento certo, as portas se abrem pra ganhar Filha pregozinha, que é colar, sente o gosto do bebê Só é tencioso com a garota, ela se abrigou ao like Não sou mais o mesmo, diante de ontem, é claro, virei ré Quer saber quem somos, vai no Google e pesquisa BiggerFest